Música Meu nome é René Silva, eu tenho 24 anos, sou morador da comunidade do Morro do Adeus, uma das 13 que formam o Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Eu criei um jornal para a comunidade quando eu tinha ainda 11 anos de idade, eu era muito novo na época, né? Eu comecei com esse jornal para dar voz à comunidade, para mostrar o que tem de bom acontecendo, o que tem de ruim acontecendo e o que principalmente a grande mídia não estava mostrando. Eu estava com 17 anos mais ou menos quando aconteceu o grande boom do Voz da Comunidade, que foi o momento da ocupação no Complexo do Alemão em 2010, quando a polícia, a Força Nacional, o Exército, né, vieram ocupar o Complexo do Alemão. Música Naquela época, né, uma criança que tinha 8 anos de idade, hoje está com 16 e pode estar segurando um fuzil, pode estar segurando uma pistola, o que mudou na vida? Mas quando se fala em educação, em saúde, em saneamento básico, os outros direitos, né, até mesmo esses direitos que estão nas metas globais da ONU, da Agenda 2030, a gente percebe que, assim, cadê? A gente está investindo muito mais em polícia e não é uma polícia para trabalhar a longo prazo, porque se fosse isso, em 8 anos de ocupação no Complexo do Alemão, nós teríamos aqui uma maravilha e não 80 tiroteis durante 5 meses no Complexo do Alemão. É justamente por isso, ninguém fala nada, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, a gente tem que mostrar o que são os nossos direitos. Então, eu acho que mudando de dentro para dentro e mudando de dentro para fora, né, para fora a gente consegue mudar muito a percepção das pessoas de fora, mostrando o nosso cotidiano, a nossa realidade. Música Música